Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Gamioteca. Estamos aqui agora com Resident Evil 2 Remake, no modo da Claire. E agora a gente está começando a jogar com a Sherry. A gente conseguiu passar por uma etapa bem complicada de conseguir liberar ali um cartão para sair da delegacia. E a gente precisa ir atrás da Sherry. Só que agora a história inverteu e a gente vai jogar com ela. Porque o chefe da delegacia, o bapaca do Irons, ele pegou ela porque ele quer um colar que a Sherry deixou cair e está em posse da Claire. Mas vamos lá então. Olha, já tem uma boneca de pano horrorosa aqui. Esse boneco é bacana que dá para ver ele no Resident Evil, o filme do Reboot, o último que saiu agora. Então vamos dar uma olhada. Olha que lugar tenso. Então aqui a gente está em um quarto para criança. Aqui está faltando uma pedra, um cubo. E a gente tem que achar uma forma de sair daqui. Aqui não dá para sair ainda. Vamos dar uma examinada nesse boneco aqui. Ah, temos algo dentro dele. Olha, e é um bloco que a gente precisava. Então vamos colocar ele aqui. Esse aqui é o cubo que estava dentro dele. Olha aqui, o símbolo do um. Parece um leopardo. Olha assim. Então aqui a gente vai ter que... Mexer com eles até fazer um desenho de uma figura. Então aqui... Vai ter que fazer um pouquinho diferente. Vai ter que fazer um pouquinho diferente. E aí, depois de dois anos, pegamos uma tesoura. Hoje, ficar girando 500 vezes aquele troço, a gente conseguiu. Bom efeito de iluminação, que legal. Então aqui a gente vai usar a tesoura, para escapar. O que é isso? Tem um laboratório lá do quarto da criança. Caramba. Parece uma sala médica, um consultório. Bonitos desenhos na parede, olha. E ele... Seria o orfanato de Raccoon Seac. Ele estava preso. A gente não consegue entrar. Olha o girafinha. Então aqui é um diário do orfanato. Olha as amarelinhas. O coitado pato não está passando bem. Olha lá. Os olhos do pato. A gente pode... O gavetão... Ah, o gavetão sobe a escada. Ah, o gavetão sobe a escada. Ah, não é. Só atira. A gente conseguiu fazer a volta naquele lugar que a gente não conseguia entrar, olha. Aqui tem um berço, olha. Tão brincando a porta. A gente pode ir agora. Olha o seu raccoon ali, olha. Tá bacana, é tipo uma casinha dentro da... do quarto. Olha só. De criança, mas com uns... uns trovões, olha. Essa deve ser a porta, vamos sair daqui! Caralho, o boneco do boneco. Tem que conseguir uma chave. Que é o diário do Tom. Bom, aqui as crianças no orfanato eram usadas como cobaias para experimentos da umbrella. Caralho. Descobre na pareja. Oh, não! É ele! 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 O que você vai, Sherry? Eu disse que você está tentando. Você tem que aprender a ouvir. Deixe me alone. Por favor. Time para ensinar algumas maneiras. Você é um filho. Você vai pagar por isso. Você é um filho. Você é um filho. Você vai ficar muito desculpada. Vá para! Help! Alguém, por favor! Você estúpida, é um filho morto! Eu vou esconder. Eu vou esconder. Eu tenho que esconder, esconder, esconder. É tudo sobre agora! As portas estão fechadas! Onde você está? Conte-se! Eu sei que você está aqui! Quanto mais me leva a encontrar, mais pior vai ser! Oh, Deus! Oh, Deus! Essa garota tem que estar aqui em algum lugar! Oh, Deus! Não, Deus! Ah, cara de puta! Não mais! Não mais! Por favor! Essa é a última chance de fazer! Aparei-se! Agora! Uh-oh! Oh! 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 Ah! Está echando! Ah! Oh, é o mesmo! Oh, é. Ah! Ah! Que diabos é meu rei? Eu te vejo! Eu te vejo, Sherry! Eu te vejo, Sherry! Barney, 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 Sherry Get over here, you little bitch Barney, 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 Barney The game is over! No! Now you're in trouble Let me go! No, stop! Good to see you again, Claire We've got unfinished business What are you talking about? Don't waste my fucking time! Bring me the pendant, or Sherry dies Pendant? What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine Where are you? The orphanage The orphanage? Where is that? In the neighborhood You'll find it Sherry alright? For now I swear you bastard If you hurt her Caramba Are you serious? Damn it! Just you wait asshole Well Well, pessoal, então vamos ficando por aqui A gente jogou a etapa da Sherry Foi bem tenso, complicado Mas ali apareceu novamente o William Birkin Que a gente enfrentou Foi o primeiro boss E ele é o pai da Sherry, na verdade Ele é um cientista que desenvolveu o vírus E agora ficou naquela ali O Irons morreu Ficou a Sherry escondida E o William na mesma sala O que será que aconteceu, né? Espero que você esteja gostando desse Dessa série aqui no canal A gente tá encerrando o vídeo Pra gravar um novo capítulo agora Evoluindo com a Claire Saindo da delegacia Não se esqueça de se inscrever E deixar o seu comentário Pra ver o que você está achando E te vejo no próximo vídeo Aqui no canal Gameoteca, cara Tchau! Tchau!